Andréia Ralph Vai, longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade Que a saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz e desfaz Finge que você já não me ama Mais, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Da gente, da gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz e desfaz Finge que você já não me ama Mais, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas Vou ficar olhando as madrugadas E ainda me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre